Fala com o André. Agora a gente vai fazer mais três signos. Os librianos estão como agora? Librianos. Ai, ai, ai. Olha lá. O Matheus veio fazer ai, ai, ai mais perto da gente aqui. Vamos ver como é que vai ser. Tradicional, né? Olha, não adiantou. O deles foi fraco. Foi ruim. Foi ruim. O que foi? Carta da Morte. Bom, a morte pode ser muito boa em algumas situações, né? Nesse sentido sim, né? A Carta da Morte fala de um convite ao renascimento, a reestruturação. Tem a ver com essa época, inclusive, de Páscoa. Exato, de enterrar aquilo que não serve mais pra dar espaço pro novo. Muitas vezes algo termina na nossa vida e a gente insiste em carregar o que já morreu. Então é importante abrir espaço no nosso mundo interno, na nossa alma, no nosso cotidiano, pra que coisas novas possam acontecer e se materializar. Uma semana importante pra você apostar nas mudanças. Desde as mudanças mais simples até as mudanças mais radicais. Ok. Tá bom? Boa semana de mudança e renovação pros librianos, então. Tchau.